Olá gente, olá! Sim, sim, o Caio com uma camiseta de Olinda. Olinda, sim, nós estivemos lá, nós adoramos a cidade antiga, muito bonito mesmo, para visitar e olhar e conhecer, muito lindo, vocês estão de parabéns. E, pois é, nesse vídeo, novamente um voo, um voo diferente, né, de uma pessoa privada, chegou a dar bastante, como é que a gente diz, emoções ao redor do mundo, né, porque, na verdade, ultimamente, se fala de economizar, de parar de gastar, de pensar antes de fazer alguma coisa, se pode ainda ou não, mostrar solidariedade. Enquanto isso, as coisas que valem para uns, mostram-se, mais uma vez, que não valem para todos. É. O homem mais rico do mundo está, mais uma vez, fazendo nome. E tem todos os ativistas climáticos da galáxia à beira de suas cadeiras. Mas, de repente, uma grande onda de revolta, né, contra esse homem mais rico do mundo. E, claro, né, que ele se assustou com isso tudo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Comer o dindim? Eu faço o que eu quero. Eu compro o mundo. Esse é o pensamento deles. Mostra-se, né? Ah, eu compro o Twitter. Ah, eu compro aquilo. Ah, não quero nem saber. Ah, eu faço um voo para onde eu quiser e a quantos minutos eu quiser. É. Enquanto vocês deveriam andar de bicicleta, né? Claro, pode ser de bicicleta com motor elétrico, porque vocês não eram mais para usar o carro. Primeiro, nós vamos tirar o carro de vocês e depois nós vamos tirar a bicicleta motorizada de vocês. Mas, por enquanto, vocês ganham isso em troca daquilo, né? Tudo para o nosso bem. O bem do mundo. É. Nós sempre pensamos em vocês. Enquanto isso, uns e outros, né, se tiram o direito de fazer o que quiserem, gente. A razão, ao invés de pegar o trem, cinco paradas apenas, Elon Musk pegou o jato particular e voou a incrível distância de 66,9 km de distância de São José a São Francisco. O bilionário, Elon Musk, de 51 anos apenas, né, relativamente jovem, ele podia também andar de bicicleta. Esse trechinho, né? Está mais uma vez causando uma grande agitação. Dessa vez, não como um de seus polêmicos posts no Twitter, não com um voo não muito amigável ao clima de nove minutos. Levou o voo, gente. É. Musk, cuja fortuna é atualmente estimada em 263 bilhões e 400 milhões de dólares, voou de São José para São Francisco. Apenas 66,9 km de distância. Ele certamente copiou isso da nossa Ushi. A nossa Ushi sabe fazer isso ainda melhor. A nossa Ushi, quem não conhece, é a nossa querida, antiga ministra da Defesa, que hoje se encontra como presidente da Comissão Europeia. Ela também teve a cara de pau, né, de fazer o seguinte. Usou também um avião, para uma distância muito semelhante. De Viena, Áustria, a Bratislava. A diferença, o próprio Musk pagou pelo voo. Enquanto a presidente da Comissão Europeia o fez às custas dos contribuintes. Quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fala sobre proteção climática, palavras como papel pioneiro e o ano do trem, são ouvidas só recentemente, no início da Cúpula Climática em Glasgow. Von der Leyen falou sobre a responsabilidade que afeta a todos. Todos nós, no mundo inteiro, temos que ganhar muito mais velocidade. No caso de mudança, né, a nossa vida diária, temos que mudar a respeito do clima, mudança climática. E isso com a mais rápida velocidade que possível. Em 21 de junho, no entanto, a querida Ursula, nós chamamos aqui de Ushii, Ushii, né, percorreu a distância de Viena até a capital eslovaca, Bratislava, em jato particular. Embora os dois aeroportos estejam a apenas 47 quilômetros de distância em linha reta. Uma viagem de trem teria custado von der Leyen uma hora e sete minutos. No entanto, ela decidiu passar 19 minutos no A. Muito bom, né, quando a gente pega essas pessoas, sabe o que eles fizeram? Eles falam, ah, desculpe, desculpe, não me lembrei disso. Numa próxima eu vou fazer diferente. Juro! Juro! É, eles gostam de enganar, manipular a gente. E quando são pegos, eles pedem desculpa, é, com uma lágrima no olho, né, sinto muito. Mas esses caras de pau que eles têm, na hora ali, ninguém se lembra disso. Só mesmo quando são pegos. Aí, né, eles mostram assim. E continuam no cargo, como se nada tivesse acontecido. Eles podem pedir desculpa. É uma coisa assim que, hoje em dia, pedir desculpa para eles não é mais como se falasse nada. Entende? Antigamente, ainda existia uma certa, como é que a gente diz? Uma certa... Ah, como é que a gente diz? Como é que a gente pode explicar? Como é que a gente diz? Eu nem em alemão agora me lembro. Certas regras, né? Certas regras. Hoje em dia não existe mais. Não existe mais. E, além disso, talvez vocês também se lembrem ainda de duas pessoas bastante conhecidas, bastante ricas. Estou falando de Jeff Bezos, chefe do Amazon, e do Richard Branson. Branson, Branson, ambos os dois multi-bilionários que voaram para o espaço por apenas alguns minutos. Vocês lembram? Ao meu ver, um grande escândalo. Enquanto eles dizem para o Caio, oh Caio, você não deveria mais ter carro. Você não deveria mais esquentar o seu lar durante o inverno a tantos graus. Você deveria pensar, antes de pensar em viajar para o Brasil, rever a família da sua esposa. Seriamente, você deveria fazer isso. Enquanto isso, os grandes do mundo fazem qualquer coisa. Mais louco do que nunca. Então, ambos os dois, multi-bilionários, para eles não custa nada, né? Se mandaram para o espaço, voltaram depois de apenas alguns minutos, e foram celebrados, foram festejados, o povo aplaudindo, o povo idiota, né? O povo idiota aplaudindo, ao meu ver. E eles saíram ainda, deram entrevista e tal, em vez de chamá-los de idiotas e não sei o quê. Pois é. Se vocês não se lembram, vocês têm o Caio aqui. Ele relembra vocês. E nós temos também o casamento que aconteceu há pouco. O casamento do nosso querido, amado Christian Lindner, que aconteceu aqui na Alemanha. Ele é ministro das finanças. Ministro das finanças. Ele fez um baita de um casamento na ilha de Isildo, no norte da Alemanha. Casou-se com uma jornalista bastante conhecida, né? Então, você já pode imaginar um casamento de um ministro com uma jornalista. Mas isso já não cabe bem, né? Mas tudo bem, eles fazem. Chegaram lá com o Porsche Cabrio, né? Bem assim, né? Aquele Porsche que gasta também, né? Mas tudo bem, enquanto isso, os convidados, conhecidos também, o chefe do político da antiga Angela Merkel, dos cristões, chegou com jato privado com a esposa dele, também, né? Para tudo isso pode fazer. Durante três dias, o ministro da Fazenda, alemão Christian Lindner e a jornalista, se lembraram seu casamento na ilha de Isildo. Nas redes sociais, as pessoas estão principalmente apontando a discrepância entre o casamento pomposo e os apelos do governo alemão e os apelos do governo alemão à renúncia em tempos de crises energéticas e climáticas. O chanceler, querido Zenil Olaf Scholz, e a ministra das Relações Exteriores, Annalena Wehrbock, também estavam na lista de convidados. O que, aparentemente, leva a altos custos para proteção pessoal e medidas de segurança. Mas não tem problema, porque eles têm o contribuinte que vai assumir as despesas. O presidente do partido, CDU, Friedrich Merz, chegou junto com sua esposa em seu jato particular. Honestamente, gente, podemos ou devemos acreditar em qualquer coisa que essas pessoas tenham a dizer. Eles se mostram completamente não confiáveis. Eles agem de acordo com o lema. O que se aplica ao povo não se aplica a nós por muito tempo. Gente, pense um pouco nisso, nesse absurdo que nós escutamos toda a vida pela imprensa. Você não deveria, você não deve, você não pode, você não... É melhor ficar em casa. Enquanto os outros, o Boris também mostrou para nós que enquanto os britânicos eram para ficar em casa, não podiam se encontrar, ele fazia festas com os amigos dele. Pense um pouco nos nossos líderes atuais. Isso não é uma vergonha só, gente. E o que passa disso? Na verdade, cada um de nós deveria agora pensar o seguinte. Eles perderam totalmente a sua credibilidade. Se eles tivessem antes, né? Mas vocês sabem, políticos, né? O que eles fazem hoje amanhã, eles já têm esquecido. E se não, pedem desculpa e vão adiante. Tomando conta do cargo. Gente, forte abraço, mão no coração. Até no próximo. Tchau.